MJSP Deixa, deixa a orgia rolar Aqui no baile que eu vou te empurrar Vem cá novinha que o bonde vai maltratar Então deixa, deixa, deixa a orgia rolar Aqui no baile que eu vou te empurrar Vem cá novinha que o bonde vai maltratar Deixa, deixa a orgia rolar Aqui no baile que eu vou te empurrar Vem cá novinha que o bonde vai maltratar MJSP tá com nós Vem, esse é o DJ do baile famoso Picard Trem Vem, 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 vem Esse é o DJ do baile famoso Picard Trem Vem, vem foder com a nossa tropa que você vai se dar bem Socada na buceta e no cu também Vem, 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 vem Esse é o MCPR famoso Picard Trem Vem, vem, esse é o DJ do baile famoso Picard Trem MJSP Soca, 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 soca forte, soca nessa vagabunda Soca, 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 soca nessa vagabunda Soca ela pra mamar, faz e garganta profunda Soca, 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 soca forte, soca nessa vagabunda Soca, 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 soca forte, soca nessa vagabunda Soca ela pra mamar, faz e garganta profunda Soca, 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 soca forte, soca nessa vagabunda MJSP Deixa, deixa a orgia rolar Aqui no baile que eu vou te empurrar Vem cá novinha que o bonde vai maltratar Então deixa, deixa, deixa a orgia rolar Aqui no baile que eu vou te empurrar Vem cá novinha que o bonde vai maltratar Deixa, deixa a orgia rolar Aqui no baile que eu vou te empurrar Vem cá novinha que o bonde vai maltratar MJSP tá com nós Vem, esse é o DJ do baile famoso Picard Vem, 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 vem Esse é o DJ do baile famoso Picard Vem, vem foder com a nossa tropa que você vai se dar bem Tocada na buceta e no cu também Vem, 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 vem Esse é o MCPR famoso Picard Vem, vem, vem Esse é o DJ do baile famoso Picard MJSP MJSP Balança, balança, balança o pedido Soca, 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 soca forte Soca nessa vagabunda Soca, soca, soca forte Soca nessa vagabunda Boca ela pra mamar Paz e garganta pro fundo Soca, soca, soca forte Soca nessa vagabunda Soca, soca, soca forte Soca nessa vagabunda Boca ela pra mamar Paz e garganta pro fundo Soca, soca, soca forte Soca nessa vagabunda